E aí galera, uma vinha aqui da Gesta Ficina Mecânica Vídeozinho rápido pessoal S10, pitbull, cabine simples O carro parou de funcionar do nada O cliente chegou aqui, trouxe o carro no guincho A gente tava testando aqui em qualquer temporalidade A bomba de combustível pra ver se tava funcionando e tudo mais Acesso aqui bem difícil pra chegar no conector Mas, é aquela situação Resumindo tudo Vou aproveitar que o solar aqui tá quase descarregando Olha pra aqui como tá O filtro de combustível O filtro de combustível pessoal, quebrou os dois lados Olha pra aí Que coisa não Desse jeito assim o carro nunca que vai funcionar Agora pergunte como foi que isso aqui quebrou Pra partir assim desse jeito Essa aqui pra mim é novidade Tchau 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 Tchau